Contra mim quando o adversário tá desesperado, só fala que eu não encaixo no beat. Eu não encaixo no beat. Ei, ei, parece o Johnny. Agora eu vou improvisar. Espera o beat pra eu apanhar. Ei, 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 ei. Não é que é ferrar, peço que eu executo. Não é que é ferrar porque aqui se apanha em cinco minutos. É que eu tô falando de Johnny no improvisado. Atropelo o beat, o MC, se me junto, ainda bato no jurado. Go, 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 go.